Onde assistir a série Supernatural ou Sobrenatural ou Supernatural? Pois é, a série nasceu em 2005 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 2006. De lá pra cá, bom, muita coisa aconteceu. Ela foi exibida inicialmente lá no SBT de Silvio Santos e foi um sucesso como foi sucesso nos Estados Unidos. Ela conta a história dos dois irmãos, Sam Winchester e Dean Winchester, interpretados respectivamente pelos atores Gerhard Padelec e Jansen Eccles, que caçam demônios, fantasmas, monstros, vampiros e outras criaturas do Sobrenatural, principalmente ou só dos Estados Unidos e Canadá. A série foi criada inicialmente para ter três temporadas, mas foi tanto sucesso que a Warner decidiu chegar a cinco temporadas. O sucesso aumentou mais ainda, na quarta e na quinta, e eles decidiram ir levando a vida de boa até que chegaram em 2020. Os atores e produtores queriam fazer outra coisa. Apesar do sucesso da série, aquela coisa estava um pouco desgastada. E em 19 de novembro de 2020, nos Estados Unidos, foi exibido o último episódio. Aqui no Brasil, a série dublada e legendada só chegou em 2021. Até hoje, ela é considerada uma das maiores séries mais duradouras e muita gente queria um filme, alguma coisa a mais. Até agora não tem previsão. Bom, vamos lá. Então, onde assistir a série Supernatural, ou Supernatural, ou Sobrenatural, como você queira chamar, Os Irmãos Winchester? De 2006 a 2018, a série foi exibida no SBT de Silvio Santos. De 2006 até 2012, ela ficou na Netflix. Em 2015, a Globo lançou a Globoplay e levou a série pra lá e ficou até 2022. Pois é, mas onde assistir hoje? Desde 2021, a HBO Max, quando chegou no Brasil, trouxe Supernatural. Da primeira até a última temporada. E até hoje, acho que você pode curtir lá. Inclusive, os Winchester, que é uma continuação. Os pais de Sam e Dream, tá lá na HBO Max. E aí, que ano você tá vendo esse vídeo? Já foi lançado o filme Supernatural? Sim ou não? Eles ainda estão exibindo na HBO Max. Me conta que eu quero saber. Bloco social.